Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Atlântico e a CBF entram em quadro amanhã em busca de vitórias e a liderança da Liga Nacional de Futsal. No Brasileirão Feminino, dupla Grenal luta por vagas na zona de classificação. E aqui conosco a gente vai ter uma entrevista com Luciano Brandalisi, técnico da equipe feminina do Juventude de Caxias do Sul. Bom dia! Hoje vamos começar o programa falando de Liga Nacional de Futsal, porque Atlântico e a CBF lutam pela liderança da competição. Vice-líder da competição, o Atlântico, volta às quadras amanhã à noite em Erechim para encarar o pré-clube de Uberlândia. O foco é recuperar a liderança perdida, sábado passado, na derrota para o Jaraguá por 4 a 3 em Santa Catarina. Por ser véspera de Dia das Mães, o clube preparou diversas atividades. Acompanhadas dos filhos, elas vão pagar meia entrada. O jogo está marcado para às 7 da noite. No mesmo horário, também no sábado, São Lourenço e Asoeva se enfrentam no Oeste Catarinense. Em 20º lugar, com 5 pontos, a representação de Venâncio Aires vem de um empate de 3 a 3 em casa com a ACBF. O clube gaúcho quer a vitória para entrar na zona de classificação para a próxima fase. Quarto colocado com 14 pontos, um a menos que o vice-líder Atlântico, a ACBF joga às 11 da manhã de domingo com o Corinthians Paulista. A partida vai ser realizada no Centro Municipal Sérgio Guerra, em Carlos Barbosa. Já pela Série Ouro do Campeonato Gaúcho de Futsal, duas partidas abrem a segunda rodada neste final de semana. Na primeira rodada, disputada no último final de semana, três jogos precisaram ser adiados em virtude das condições climáticas que causaram umidade nas quadras. Essas partidas ainda não têm data prevista para acontecerem. Mas amanhã, em Triunfo, às 8 da noite, no Ginásio Municipal Leopoldo Galar Sarradin, acontece o confronto entre Ser Triunfo e Ser Santiago. É a estreia do time da casa na competição. Já a Ser Santiago vem de goleada de 8 a 1 sobre o Figueira. No domingo, a outra partida será em Pelotas, às 7 da noite, entre Paulista e Iesco Cerceza. A equipe de Carazinho goleou o Rio Grandense por 6 a 1 na primeira rodada. Já o time de Pelotas disputará a primeira partida do Campeonato. A gente faz agora um breve intervalo aqui no TVA Esportes e volta em seguidinha. Partiu passar? O Pré-ENEM-SEDUC está de volta. Um super time de professores da rede pública estadual vai ajudar você a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Todo dia, novos conteúdos para você revisar e tirar dúvidas. Sempre das 4 às 5 e meia da tarde. Pré-ENEM-SEDUC começa nesta segunda aqui na TVA. Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura. Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura. A diferença no ar. A diferença no ar. Voltamos aí com o TVA Esportes e agora a gente vai falar de futebol feminino. Porque o Brasileirão A1 está entrando na reta decisiva com vários times ainda na briga por um lugar na zona de classificação. Entre eles, a dupla Grenal. Na rodada deste final de semana, a 11ª, as gurias do Grêmio recebem neste sábado o Real Ariquemes de Rondônia, às 3 horas da tarde, no estádio Passo da Areia. Após uma sucessão de maus resultados, as tricolores vêm de uma boa vitória fora de casa sobre o Atlético Paranaense. Diante de uma das piores equipes do campeonato, o time treinado por Felipe Endres tem tudo para somar mais três pontos. E, dependendo de outros jogos, pode terminar a rodada entre as oito primeiras colocadas. No momento, as gurias grimistas ocupam o décimo lugar, com 13 pontos. Já as meninas do Internacional vão em busca de recuperação após duas derrotas seguidas, para Santos e Palmeiras. E, como o time masculino, as coloradas também pegam o Atlético Mineiro, no domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Sesc Alte Rosas, em Belo Horizonte. Na classificação, as alvirúbras ocupam a sexta posição, com 19 pontos. O líder isolado do campeonato é o Flamengo, com 27. O fim de semana é decisivo para as gurias do Juventude, que podem garantir um lugar nas quartas de final do Brasileirão A3. As Esmeraldas pegam, no domingo, as meninas do Toledo, do Paraná, no estádio Alfredo Jacone, a partir das 3 horas da tarde. Na primeira partida, entre as equipes, no fim de semana passado, o time de Caxias do Sul conseguiu uma ótima vitória, fora de casa, por 2 a 0. Com isso, ao Verdão, agora basta um empate para continuar na briga pelo acesso ao Brasileirão A2 de 2024. Caso confirme a classificação, as gurias do Juventude vão pegar, na fase seguinte, o vencedor do confronto entre o Pinda, de São Paulo, e o Pérolas Negras, do Rio de Janeiro. E quem levar o melhor no duelo das quartas de final já garante presença no Brasileirão da segunda divisão do ano que vem. O ingresso para a partida de domingo é gratuito, mas é preciso levar 2 kg de alimentos não perecível. Bom, a gente prometeu aí, na chamada, uma entrevista com o Luciano Brandalizzi, que é o técnico do Juventude, mas infelizmente não conseguimos contato e desejamos aí boa sorte às meninas do Juventude. O União Corinthians já começou a planejar a próxima temporada da Liga Nacional de Basquete. Confira na reportagem de Nelson Rebelato, da Unisc TV, de Santa Cruz do Sul. É hora de planejar a próxima edição do NBB. A décima terceira colocação na temporada regular deste ano deixou a União Corinthians a apenas uma vitória da inédita classificação para os playoffs. Mesmo assim, o sentimento é de que houve uma evolução do projeto. Apesar de não ter garantido vaga nos playoffs do NBB, há muitos motivos para a União Corinthians comemorar esta temporada. Quer ver só? Ao todo, foram 10 vitórias. Uma delas diante do Flamengo, um dos principais investimentos da Liga. Mas o que mais chamou a atenção de todos por aqui é que essas arquibancadas, hoje vazias na maioria dos jogos, aqui no Arnão, ficaram lotadas. Comprovando que Santa Cruz do Sul é a terra do basquete. Aquela retomada que se gostaria, que sempre sonhou, né? Do público estar presente, pagando seu ingresso, incentivando tanto o projeto quanto a equipe. Isso comprovou na última partida, um jogo que o nosso maior interesse era trazer, dar a vitória para o torcedor. Não tinha mais grandes objetivos dentro da competição. E tivemos um grande público apoiando a equipe até o final. Ficar com esse sentimento de, entre aspas, uma dívida com o torcedor, né? De a gente classificar para a playoff. A gente teve muitas dificuldades durante a temporada. Mas a gente vê que o torcedor comparecendo, vibrando com nós. A gente deixou algo positivo. O objetivo agora é buscar patrocinadores e iniciar o quanto antes a montagem da equipe. Afinal, o próximo NBB começa no mês de outubro. A ideia é trabalhar com um orçamento, dobrando, dobrar o nosso orçamento da temporada para a próxima para projetar uma equipe mais competitiva. Qual é o prazo que tu tens, que tu espera já? Porque começa em outubro, mas eu sei que tu tem preparação toda antes, né? Nós estamos já um pouco atrasados, né? Algumas equipes que já estão fora do playoff já estão negociando atletas. Então, o nosso prazo que a gente está estipulando é agora, em junho, estar com os contratos, patrocinadores definidos para já começar a contratação. O que nós fizemos até agora é apenas uma base. Se a gente quer dar um passo maior e a gente tem condições disso, a gente tem que começar a olhar com mais carinho nesse sentido. E quando eu falo carinho é questão de investimento, de estrutura. Esta foi apenas a segunda temporada do Union Corinthians no NBB. É a sequência de uma retomada para fazer o basquete santacruzense voltar a brilhar. Sem dúvida aí a terra do basquete. A gente deseja aí realmente que retome, assim como o basquete lá de Caxias do Sul, na equipe de Caxias do Sul, também nessa expectativa de retomada também para o novo basquete Brasil na próxima temporada. Bom, a gente vai ficando por aqui com o TV Esportes. Lembrando que amanhã tem a edição de sábado. É um TV Esportes um pouquinho maior aí, fazendo um apanhado desta semana esportiva aqui na TVE. E é amanhã, ao meio-dia, a edição de sábado. Então, até lá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.